Gente, eu vou repetir pela milésima vez, tá? Isso. Eu não quero que a Capcom lance jogo todo ano. Não é isso que eu quero. Só que a Capcom tem uma pendência nesse momento. Nesse momento, nesse exato momento hoje, no dia da gravação desse videozinho aqui, dia 9 de março de 2022, a Capcom tem uma pendência chamada DLC de Resident Evil Village e o tal do Reverse lá, que por mim também tanto faz. Mas enfim, resolve. Ou cancela logo, fala que não vai rolar, que não vai acontecer. Ou já desencalha o bagulho, né? Fazer que nem falou, caga ou sai da moita, né? E aí, gente, eu também não quero que a DLC saia, tipo, hoje. Se saísse hoje, legal, show, tá? Mas se ela não tá pronta, tudo bem, não tá pronta. Beleza. Faz nove meses que eles anunciaram. Eles anunciaram no dia 13 de junho, na E3 do ano passado, tá? Ok? O que eles podiam fazer é que, assim, gente, não é possível que eu não tenha nada pronto da DLC. Então, eles não fizeram, tipo, deixaram... Sabe aquele trabalho de escola que você deixa pra última hora? Sabe? Tipo assim, ó, você tem seis meses pra fazer ele. Tinha muito isso na faculdade. Eu tinha seis meses pra fazer o trabalho. Eu ia fazer na última semana. Então. Mas não tem prazo, né? Então, assim, eles já começaram a trabalhar nela, Então, eles têm que mostrar. Mostra. Se comunique. A gente pensa... As pessoas pensam. A gente fala da Capcom como se a Capcom fosse uma empresa de fundo de quintal. Só que é uma empresa que vale bilhões. Que tem, sei lá, três pessoas. Gente, eles têm um departamento de marketing inteiro Primeiro, pra alimentar a rede social. Mostra uma foto. Põe umas... Põe quatro... Quatro screenshots da DLC. Pronto. Primeiro, é o famoso first look da DLC. Mostra lá. Certo? Beleza. Fala assim, mais em breve. Fiquem ligados. Isso é comunicação que a empresa tem. Ela perdeu a senha das redes sociais dela. Não, porque pra lembrar de postar liquidação, promoção, oferta, Ai, eles não perderam a senha, não é verdade? É isso, cara. A gente tá falando como se a Capcom fosse uma empresinha de três funcionários. E não é. Ela é uma empresa com muita gente. Tanto que ela agora acabou de anunciar no State of Play uma hip nova. Que é o Exo Primal. Ela tem já Resident Evil. Ela tem Street Fighter. Ela tem o... Agora falando de franquias que estão inativa. Monster Hunter. Teve o Devil May Cry. O último que saiu. Teve Mega Man, uns anos atrás. Que mais? Agora tem essa Exo Primal. Tem o Pragmata. Pendente também. Sabe? Então, assim. Não é como se a Capcom fosse uma empresinha que ela tem três funcionários. Fala assim, não, gente. Os funcionários estão muito mobilizados aqui com este projeto. Tipo um jogo indie. Uma empresa indie. Uma desenvolvedora indie. E eles não podem se comprometer com o outro. Por favor, sabe? Então, cara. Eu acho assim. Podiam ter mostrado já alguma coisa dessa DLC. Nem que fosse. Como eu falei. Mostra quatro screenshots do jogo. Duas que fosse. Duas. First look. Primeira... Primeira olhada. Né? Traduzindo para o português. Da DLC de Resident Evil Village. Vai ser focada no personagem tal. Fiquem ligados nas nossas redes para saber mais. Pronto. Passa três meses. Passa mais três meses sem novidade. Ou então vai... 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 Sabe? Atiçando a galera. Lembrando que existe essa DLC. Muita gente não sabe nem que essa DLC já foi anunciada. Muita gente acha que a gente está esperando o anúncio dela. Gente, a DLC já foi anunciada na E3. Por mim, eles podiam ter mostrado essa DLC agora. Dia nove de março. Ou, sei lá. No aniversário da franquia agora. No dia vinte e dois de março. E aí fala assim, ó. Fim do ano. Pronto. Eu não quero. Eu não preciso lançar agora. Eu quero que lance agora. Mas, enfim. Não está pronta. Não está pronta. É... Fim do ano. Início de dois mil e vinte e três. Não precisa pôr uma data cravada. Só mostra. Porque as pessoas estão pedindo. Os fãs que já sabem estão pedindo. Os fãs que já sabem que essa DLC já foi anunciada. Que viram anúncio. E que, enfim. Até porque o hype do jogo já foi, né, gente. A vida útil do jogo também já foi com Deus, né. Mostra. Fala que ela existe. Pra que que tem rede social? Pra que que tem rede social oficial do jogo? Se não mostra nada. Não conversa. Com os fãs. Sabe? E aí, pra mim. Pra mim. Pra mim, Monique. Sério. De verdade, assim. Eu acho que, assim. A Capcom, ela lançou. Resident Evil 7 em 2017. Resident Evil 2 em 2019. Resident Evil 3 em 2020. Resident Evil Village em 2021. Supondo que essa DLC vai sair agora, em 2022. Cara, tira um ano sabático. Tira um ano sabático pra Resident Evil. Clarear as ideias. Se tem um 4 Remakes sendo desenvolvido. Trabalhar com mais calma nele. E sim, de novo. De novo. A Capcom não é uma empresa que tem 3 funcionários e o jogo foi corrido. A gente teve pandemia, que afetou muito o desenvolvimento do Village, sim. Tá? Mas, mesmo assim. A gente não tá falando de uma empresinha de fundo de quintal. Tá? A gente tá falando de uma empresa grande. Então, assim. Bota mais gente pra trabalhar nesse jogo. É isso. Faz o que for necessário de fazer, né? E dá um tempo. Pensa um pouco na qualidade dos produtos. Eu não tô falando que os jogos são uma merda. Não estou falando isso. É muito diferente. Tá? Mas, assim. Do que Resident Evil já foi, numa questão, assim, de... Detalhes. De explicar coisas. Ele não explicou. O Village, né? O Village, ele não explicou. O último jogo da franquia não explicou. Né? O próprio 2 e o 3 teve muita coisa cortada, né? Muito conteúdo preguiçoso, entre aspas. Eu acho que precisava de um ano sabático, gente. Eu acho que Resident Evil precisa de um ano sabático. Aí eles podem focar em outras IPs também. Já que o pessoal adora me lembrar. Como se fosse preciso. Que a Capcom tem outras IPs, outros jogos. Querido. Gente, pelo amor de Deus. Eu jogo videogame há muitos anos. Eu sou de 85. Eu jogo videogame desde os 4 anos de idade. Sabe? Então, assim. As pessoas, às vezes, me tiram como otária. E aí eu só fico quieta. Eu só fico quieta. Eu só fico... Aham. Fazendo cara de trouxa. Sabe? Eu só... Aham. Daquele sorrisinho. Porque, cara... E as pessoas estão achando... É isso, sabe? Às vezes acham que as pessoas têm uma peninha da Capcom. Como se a Capcom fosse uma empresa de fundo de quintal. E ela não é. Eu acho que hoje em dia, com rede social, gente. As empresas têm que ter comunicação com o consumidor. Comunicação. Lembrar que o produto existe. Lembrar que aqueles fãs... Conversar com aqueles fãs daquela franquia. Daquele produto. Os consumidores daquele produto. Porque quem comprou o Village. Com certeza quer jogar DLC. Mas muita gente não sabe nem que foi anunciada. Já vendeu o jogo? Aí vai sair uma Gold Edition. E aí vão xingar a Capcom. Porque sempre fazem isso, né? Que vai sair uma Gold Edition ali. Da Capcom. Do Village. Com todo o conteúdo da Deluxe. Mais a DLC. E mais o seu que lá. E isso... Por mim tá tudo bem. Porque compra quem quer. Sabe? Mas muita gente nem sabe que foi anunciada. Então assim... Vamos melhorar essa comunicação? É complicado, sabe? Tá sendo bem complicado, assim. Gente, desculpa se a minha opinião ofende alguém. Mas é isso. E assim... Muito importante deixar claro que... O pessoal da Capcom do Brasil. Eu gosto demais deles. Demais. Eu gosto muito do pessoal da Capcom do Brasil. Como pessoas. Além de funcionários da Capcom. Antes de funcionários da Capcom. Eles são pessoas. Que são muito solícitas. Comigo. Com o Resident Evil Data Base. E sempre foram. Acredito que sempre vão ser. Eles não tem nada a ver com isso. Tá, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E assim... Tenho muito carinho pela empresa Capcom. Porque, porra... Como eu disse... É uma empresa que... Tá aí na minha vida desde a minha infância. Sabe? Que tem... Tem jogos. Tipo Street Fighter. Gente, eu jogo Street Fighter desde... Sei lá... Seis anos de idade. Seis, sete anos de idade. Sabe? Então não é como se fosse um... Uma empresinha de fundo de quintal. Sabe? Uma empresa nova agora. Sabe? Ela não precisa... Que a galera fique... Defendendo que... Ai, coitados. Eles ainda estão produzindo. Eu sei que a pandemia afetou. Mas, gente... Não é possível que eles não tenham... Sei lá... 10% do jogo pronto. Pra mostrar alguma coisinha. Falar. Fala que existe. Fala, gente. Ó... A gente quer lembrar vocês. Que existe uma DLC do jogo. E tal, tal, tal. Estamos aqui nos esforçando muito. Pra trabalhar nessa DLC pra vocês. Pra ter o melhor produto. E que não sei o que lá. Sabe? Conversa. Eu acho que a comunicação é a base de tudo. Tá, gente? Olha, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Desculpem qualquer coisa. Mas é isso. Eu acho que a comunicação é o que... Fazia ós parle whales. Rádio Sweden. Eu acho que a milición é a base de tudo. É isso. Então, as dúvidas. Amém.